Ribeirão já entrou no clima da Agri Show 2019. O evento, que completa 25 anos, foi lançado oficialmente hoje de manhã numa coletiva de imprensa com integrantes da feira, políticos e representantes da área agrícola. Este mês começa a montagem dos estandes das 800 marcas nacionais e internacionais. A Agri Show acontece entre os dias 29 de abril e 3 de maio e promete ser a maior feira de todos os tempos. É a maior de todos os tempos, eu espero que a de 2020 também seja a maior de todos os tempos, a de 2021, porque ela continua crescendo. Estamos trazendo novos atores para a feira, como sementes, defensivos, fertilizantes, hortifrutos, o pavilhão do produtor artesanal, que é apenas um lançamento, e eu espero que em 3 ou 4 anos aqueles pavilhões tenham que duplicar de tamanho. Faz tempo que a Agri Show vem batendo recordes. A Agri Show, todo ano, ela cresce, a não ser esses anos de crise forte que nós tivemos, ela diminuiu, a Agri Show vai recuperar, vai chegar em marcas que ela já atingiu do ponto de vista econômico.